Que dia lindo! Pra vir no Beto Carreiro! Estamos super animados, mãe! Bom dia, bom dia! Hoje é dia 15 de abril sexta-feira e nós estamos chegando no Beto Carreiro primeiro dia Que que é isso? Olha só, então agora são oito e meia, né? Conseguimos um bom estacionamento mas já tem bastante gente muito quente Aê! 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 Que ręce! Aê! Era esse que eu tava falando E aí, dá pra ir no Rebulice também, o que você acha? E aí meu filho, tudo certo? Tem um botão aqui, ó Ai, não sei pra que que é isso daí Legal, né filho? E aí? Sorria para a foto Sorria! Eita, nóis, né? Ainda bem que eu não vou naquele tibum hoje, né? Tranquilo, muito amor Estamos olhando Olha que lindo, filho Olha, filho, ali no meio Tem um, olha lá, olha lá o Tubarão, filho Também vai no brinquedo de água, não tem se molhar, né? Morreu tudo Olha que legal, filho Tá cabendo Agora não? Olha o Rei de Olhos ali, ó Ai, agora acalmou Que legal, né? Eu só protegi o celular, Théo É resistente à água, não é? Se não for, devolve Eu não sou a prova da água Olha oi, olha oi Não é certo, não é nada Olha a Big Tower! Mas está em um parque e não está tão cheio hoje A Big Tower também Eu amo a Big Tower Não gostei E saindo do Crazy River É, ainda Estamos todos molhados Seca com a outra camiseta Vamos trocar Pés molhados Calça molhada Calma Eu sorri para a foto Eu estava cruzando, eu acho Comprando um souvenir, né? Uma canequinha Com a foto A caneca vale super a pena Porque a gente usa muito Enquanto as fotos Acabam engavetadas, né? Tchau! Tchau, obrigado! Tchau 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 Quero ver, filho É boa? Que cores? Amarelo verde e vermelho Qual que é o próximo destino, Théo? Agora Théo vai no Reboliço, papai Tchau A procura da montanha russa Que da outra vez Nós não achamos e nem sabíamos que existia Que a do jacaré do Nuessa é o Bocutel Enxergamos Estamos aqui na montanha russa Qual, filho? Jacaré do Nuessa Quem tá preparado grita vai, jacaré Vai, jacaré Fala, pode comer, amigo Ah, tá Bota no ponto 5 Não tem nada Eu até esqueci que tava na montanha russa Você tá com medo Fica tranquilo, filho Não precisa ficar com medo É bem sossegado O pai tá aqui do teu lado Só naquela parte, ó Olha só Tá vendo que aqui tem um... Não precisa ter medo, rapaz Nada, só nada Fica tranquilo Tá nada Estou com medo nessa parte Vai dar uma embalada agora Vou segurar em você Segura ai na mão Gostei, gostei Até o negócio desperteu aqui Mas dava pra ficar com medo na peruca se fizesse Eu gostei Mas dava pra comer pipoca se fizesse Não derrubando Eu gostei Gostou, filha? Que bom que você gostou Viu ali ó, pequenininha, também gostou Eu gostei Vamos de novo Você quer ir de novo? Não, eu só não quero ir sozinho Não, deixa eu não ser sozinho Eu não sei Eu queria ir de novo Tem que ficar na fila também Tem Eu não sei Estamos agora aqui prontos para o cinema É o cinema É o cinema É o cinema 4D É o cinema 4D É o cinema 4D Mostra, filho É o cinema 4D Eu fiz há 5 óculos Pra eu ver como que era Já é meio engraçado sem óculos, né? É assim Eu tirei um pouco Era bem melhor Era melhor sim? É o cinema 4D Esse negócio tava aqui ainda, cara É o cinema 4D É o cinema 4D É o cinema 4D É o cinema 5D 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 Tomar um chopp na Vila Germânica agora Hahahaha Olha o carrinho de bate-bate que eu queria, olha que legal Está muita fila, vamos depois É a entrada, vamos para o lado esquerdo Vamos para o lado esquerdo Agora eu consigo pular daqui Então vai, então pô Aqui, aqui ó Bumbum da aranha Sobe aí na cabeça dela Aê E aí 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 Olha você ali embaixo, ó Olha você ali, ó E aí O susto que eu também Tomou um susto E aí E aí Fica pertinho aqui, Théo Ó filho, você sabe como se chamam esses piratas? Esses que se mexem Quão? Animatronics Sério? Sim Ó, vamos lá no fundo, tem alguma coisa lá São robôs que se mexem E aí 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 Você conseguiu o passeio, vai lá! Então vamos tentar que você tinha que correr atrás de mim e tentar me pegar e se eu atravessasse essa ponta inteira Eu ganhar 1, 2, 3 e foi! Estou chegando! Vem aqui, rapaz! Vem aqui! Vem aqui! Ah, não valeu! Meu Deus, corre muito rápido, ué! Olha uma magutinha ali, ó! Ai, meu Deus, que linda, né, filho? E a mãe? Olha a mãe lá, onde é que a mãe ficou, ó! Querida da mãe! E aí? Olha a maluzinha! Olha a maluzinha, mãe! Qual foi o resultado? Ah, 3 anos atrás nós achávamos que a mais assim pra criança que tinha era essa! E não a do jacaré dundum nós não conhecíamos! Cagada do papai, né? E aí fomos e o Theo não gostou, né, filho? Uma pena, né, filho? Ainda bem que a gente achou a outra, né? Tinha que ter ido naquela outra, né? O papai que não tinha visto, né, filho? Eu vou pegar um sorvetinho aqui! Lembra aquele da xícara, mãe, que fica girando? Ah, aquele é massa também, hein! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Acelera! Vira, meu bem! Eita, não! Bateu! Esse anda bem devagar Anda devagar, amor! Você está gostando, amor! Obrigada! Escolhe, filho, ligeirinho, escolhe uma xícara! Vai lá! Escolhe uma cor, olha a vermelha lá, filho! Eita, não! Uuuu! Uuuu! Peraí o amor de Deus, vai! Que chato! Ah, acabou! Que chato! Nossa, eu estou tentando! Nossa, sim! Estamos aqui em mais uma fila... Qual, amor? Lebelica, lebelica, lebelica... Hum? Lebelica, lebelica, lebelica... Lebelica, lebelica, lebelica... Lebelica, lebelica... Lebelica, lebelica... Então, se você tem seis anos... Eu vou demorar mais seis anos para eu conseguir doze anos... Hum? Para você ter doze anos! Eu vou partir também! Eu te amo! Eu te amo! Ai, que sangue! Começa logo! Tá ansioso? Claro! Olha lá! Nossa, o cheiro de comida, gente! Aham! Estamos aqui! Esperando começar essa aventura! E esse botão é para que, será? Para o Renan fazer voar! Vamos! Um dia comecei às quatro! Muito bem! Aham! 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 Não, não, não! Não! Aham! Não, não... Não, não... Aham! Filho, vai se não! Vai! Ai, filho! Háááá! Não, não! Olha o jacaré aí filho. Vai lá Théo, vai nesse aí. Pode ir nesse ou pode ir naquele do meio lá também. Aí tá ótimo esse aí pai. Vem aqui. Pronto, subi. Aêêêêê. Tchau, tchau.